Olá, boa noite. Meu nome é João Bosco. Eu vou apresentar agora um líder global que vamos na loja EMOE do Brasil, aqui na Avenida Paulista. Nós estamos entrando agora no endereço mapeado da Rua Augusta. E esse vídeo vai te levar para uma loja. Você entra aqui na Rua Augusta e vai no número 2295, loja EMOE. E você vai conseguir, entendeu, comprar os melhores produtos que você já usa na sua casa. Sucesso! Eu gostaria de falar mais um pouco, subindo aqui, subindo e mostrando aqui essa entrada. Rua Augusta, é isso aí. Olá. Então, vocês estão agora, entendeu, passando na Avenida Madalê. É isso aí. Então, é muito importante você começar a subir e entrar agora na escada para você chegar, entendeu, no caminho da loja mapeado para a Rua Augusta 2295. E lá você vai comprar os melhores produtos que você já usa, entendeu, na sua casa. VOLDAI. É isso aí, Jorge Parreiras. Você está chegando aqui na loja da Rua Augusta, onde você vai adquirir os melhores produtos que o Brasil já teve nesses últimos 23 anos. E o negócio é EMOE do Brasil. VOLDAI, irmão. VOLDAI, muito obrigado por esse sucesso. Olá. Oh, gosto.